filhos de francisco bom dia boa tarde boa noite chegando até você os filhos de francisco podcast que entendeus por pai francisco por paizão o nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de francisco de buenos aires estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos e você nos encontra em todas as plataformas de podcast no youtube curta e compartilhe as nossas redes sociais no youtube filhos de francisco podcast instagram facebook filhos de frank com c mudo no twitter filhos de francisco podcast é bem bem mineiro filhos de francisco podcast ou mande um e-mail para nosso podcast filhos de francisco arroba gmail.com comigo gabriel resgala silva direto da princesa da mata rainha do vale a capital do pão borboleta doce carangola psicólogo e mestre em ciência da religião pela universidade federal do rio de aró pela universidade federal juiz de fora já estava te mandando para outra cidade gabriel não é muito diferente não né não é muito diferente não x de fora e ria tudo juntinho eu luiz alberto bassolli sou licenciado em filosofia pela puc minas e educador há 30 anos morava em montanha deixo o meu abraço especial já estou indo para nova residência agora em nova odessa próximo a campinas mas por enquanto estou de home office na freguesia do ó e agora nesse dia aqui descansando em volta redondo olha que loucura em nossa direto é direto do meyer o orgulho do subúrbio e dos suburbanos luiz felipe barbedo que é professor e psicólogo pela universidade federal do rio de janeiro além de ser músico compositor mas isso a gente conta outro dia bom hoje nós temos um tema bastante atual bastante provocador tem a ver com a nossa realidade começamos falando que todos os anos você sabe os bispos do brasil se reúnem em assembleia geral neste ano pela primeira vez de forma virtual neste tempo de pandemicídio a mensagem que o papa enviou para a assembleia geral foi direta ao povo brasileiro nós vamos acompanhar agora o áudio da matéria do vatican news sobre a mensagem do papa a assembleia dos bispos do brasil e ser instrumento de reconciliação ser instrumento de unidade esta é a missão da igreja no brasil hoje mais do que nunca e para isso é necessário deixar de lado as divisões e as desavenças é necessário encontrarmos no essencial com cristo por cristo e em cristo esse pronunciamento dos bispos após a conferência após desculpe após a conferência o encerramento dela foi a própria cnbb que fez o seu pronunciamento e foi um pronunciamento muito duro vamos ouvir acompanhando também a matéria do vatican news os bispos brasileiros afirmam que os três poderes da república tem cada um na sua especificidade a missão de conduzir o brasil nos ditames da constituição federal que preconiza a saúde como direito de todos e dever do estado e que o momento exige competência e lucidez são inaceitáveis discursos e atitudes que negam a realidade da pandemia desprezam as medidas sanitárias e ameaçam o estado democrático de direito afirmam eles fazem ainda um forte apelo à unidade das igrejas entidades movimentos sociais e todas as pessoas de boa vontade em torno do pacto pela vida e pelo brasil recentemente o biólogo átila e amarino juntamente com a historiadora aliás com a advogada jurista de aventura falaram da imensa responsabilidade que pesa sobre governantes que fecham os olhos e não tomaram as medidas adequadas para lidar com esse problema com esse drama que o brasil vive e é neste contexto histórico tão dramático muitos falam em genocídio para com o povo brasileiro nós aqui mesmo usamos o termo pandemicídio e para entender histórica e sociologicamente este conceito de genocídio os conceitos conexos a ele e o que estamos vivendo hoje no brasil nós convidamos randolfo ratzag correia que é graduado em história, mestre e agora doutorando pela universidade salgada de oliveira e na linha de pesquisa sociedades, movimentos populacionais e de culturas tanto mestrado quanto doutorado em história especialista nas áreas de história do brasil justiça, crime e criminalidade professor da rede pública do estado do rio de janeiro e da rede privada em minas gerais bem vindo randolfo, bem vindo gabriel, bem vindo luiz randolfo a gente sempre começa com uma pergunta para o nosso entrevistado ou para quem está conversando conosco e é uma pergunta surpresa, não te contei você também é filho de francisco? olha, o meu abraço para todos, é um prazer muito grande estar aqui conhecendo o Luiz Felipe, o Luiz Bassolli mas também revivendo grandes histórias com o meu amigo Gabriel um dos meus amigos mais antigos que mesmo que a gente não se encontre a gente tem sempre uma história para contar e a gente tem muito respeito e eu particularmente tenho muito carinho, muito respeito muita admiração pelo Gabriel mas sim, me considero um filho de francisco acho que por duas perspectivas pela perspectiva de francisco de Assis pela mensagem, pelo exemplo, pela caminhada e por francisco de Buenos Aires conforme você mesmo mencionou na abertura eu acho que é um líder muito à frente do seu tempo e que na verdade vai deixar um desafio um legado para a humanidade muito importante sim, minha resposta é sim, com muita honra com muito orgulho eu acredito que cristãos de todas as denominações e até mesmo pessoas que não são praticantes se consideram, porque ele é um líder a ser seguido o meu abraço, o meu carinho e o meu agradecimento por estar aqui com vocês hoje aliás, a Merticele Medeiros que é a nossa correspondente vaticanista em Roma já participou duas vezes aqui conosco ela estava comentando essa semana como ela percebe a admiração e eu também percebo isso mas faço a referência que ela tem um alcance maior de quanto o reconhecimento que o Papa Francisco tem de cristãos em todas as denominações Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite qual a sua palavra inicial e pode aí perguntar para o Randolfo sobre o que você quer começar sobre esse assunto hoje bom dia, boa tarde, boa noite também é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e com o Randolfo o outro carangolense que vai participar com a gente aqui eu era isolado aqui nesse podcast hoje temos mais um comedor de pão borboleta e pão azedinho aqui que qualquer dia eu mando para vocês ou para vocês experimentarem o nosso pão carangolense nossos pães carangolenses mas eu queria começar fazendo um paralelo que a gente está falando é uma palavra que tem sido usada muito hoje em dia que é genocídio e às vezes de uma forma indiscriminada às vezes de uma forma sem saber muito do que se trata queria começar pedindo para o Randolfo esclarecer um pouco para a gente dando uma opinião aí sobre o uso desse termo e se ele seria adequado para o momento que a gente está vivendo e enfim citando outros exemplos da história para a gente ter uma ideia do que é isso e como é que funciona o que representa falar de genocídio ou de massacre nesses tempos que a gente vive Gabriel e meus amigos a gente tem que pensar um pouco sobre os conceitos os conceitos eles estão aí e não é só o genocídio que vem sendo proferido regularmente e eu acho que fica o convite o dicionário nunca foi tão atual e sobretudo analisar os contextos onde esses termos são empregados o genocídio por exemplo você faz uma rápida pesquisa e você percebe que antes de 1944 ele não era utilizado é uma coisa interessante até então se utilizava um conceito relacionado ao massacre mas aí depois de um tempo alguns especialistas compreendendo que massacre é um conceito que não necessariamente expressa um objetivo claro sobretudo na motivação das execuções e o genocídio já foi atrelado a um tipo de crime e que já tinha como objetivo por exemplo eliminação da existência física de grupos relacionados às suas nações vamos colocar aí questões étnicas raciais e também religiosas mas é uma coisa interessante a gente perceber que foi o Rafael Lenkin em 1944 que era um advogado judeu polonês e que ele vai tentar descrever as políticas nazistas de assassinato sistemático e aí ele vai utilizar pela primeira vez o conceito de genocídio que originalmente você pegar das palavras gregas geno que tem uma vinculação com raça com tribo e sídio que é uma palavra inclusive de origem latina que significa a morte matar tanto que você vê hoje várias palavras com esse final feminicídio homicídio então o Lenkin ele vai definir o genocídio como um plano coordenado de ações que na verdade vai objetivar a destruição de vários alicerces fundamentais de vida grupos nacionais e o objetivo de aniquilar e aí você tem o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg que vai utilizar vamos colocar assim institucionalmente o conceito de genocídio acusando os líderes nazistas de crimes contra a humanidade e aí vão usar pela primeira vez do ponto de vista institucional a palavra genocídio e aí você tem o início os primeiros passos do uso do conceito dentro de uma perspectiva jurídica então só para para esclarecer genocídio seria um crime com intenção assim de atacar toda uma nação todo um povo toda uma categoria étnica por assim dizer sim um grupo social que seja que tenha ali as suas características específicas aí a gente já percebe que temos problemas no emprego da palavra quando nós utilizamos hoje para atrelar um determinado líder político alguém que conduz uma nação é claro que nós estamos observando as ações desse líder ou de alguma representatividade mas terminologicamente do ponto de vista até originário o objetivo não necessariamente se encaixa aos parâmetros atuais e aí é o grande problema do anacronismo da mesma forma que hoje você vai utilizar ah o fulano é fascista ah o beltrano é comunista são conceitos muito atrelados à sua época são conceitos muito atrelados aos contextos históricos que muitas vezes são repetidos na atualidade historicamente isso seria um erro mas é para atrelar os contextos e os movimentos mas originalmente o objetivo do conceito é esse extermínio de grupos sociais independente ali das suas questões só para cumprimentar então quando a gente vê hoje assim uma tentativa por exemplo de atacar um grupo específico como os indígenas por exemplo a gente pode falar de genocídio sim com certeza e no Brasil isso é uma questão histórica mesmo que a própria historiografia a historiografia tradicional tenha tentado tirar isso aí dos estudos mas sim no caso dos indígenas sem sombra de dúvida também podemos atrelar isso à questão dos negros da escravidão de seres humanos africanos vamos dizer assim escravidão de seres humanos que residiam na África nativos africanos e que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos bom enquanto a gente o Barbito deu uma queda na internet dele eu ia passar a palavra para ele mas Randolfo então eu faço a pergunta para você eu faço um comentário e faço a pergunta exatamente sobre essa linha que você trouxe agora sobre a história do Brasil o que me chama a atenção em todas as circunstâncias que estão acontecendo hoje no Brasil é um pouco uma certa um certo ar entre aspas de normalidade e às vezes eu fiquei pensando quando essa crise foi crescendo de que para certa parte da população o que está acontecendo o que está acontecendo não deixa de ser normal hospitais lotados ausência de medicamentos pessoas morrendo próximas porque boa parte do povo brasileiro infelizmente viveu isso historicamente embora você embora você já tenha tocado nesse assunto no que se refere aos índios e aos africanos que para cá foram trazidos à força o que que você qual o paralelo que você percebe entre essa passividade diante do que está acontecendo hoje e do nosso processo histórico aliás eu até acrescento uma coisa que se fala muito o pobre brasileiro está acostumado com a tortura o pobre brasileiro na comunidade na favela tem um estado repressor que não respeita os seus direitos quer dizer parece que o que está acontecendo agora é uma amplificação né de toda uma situação de de morte que faz parte do nosso contexto histórico pois é Luiz uma coisa me chama muita atenção nesse sentido porque quando a gente fala né de alguns conceitos relacionados a racismo sobretudo essa essa diferenciação né essa coisa mais evidente de grupos étnicos o que acontece no Brasil hoje é tenho por mim que que a pandemia apenas exacerbou né e trouxe para uma certa divulgação né determinados eventos que já ocorriam no Brasil você falou sobre essa questão né a gente comentou sobre a questão da escravidão é recentemente né a gente está vendo uma uma reformulação até mesmo da aplicação de conceitos né hoje você já pode ser inclusive é é é notificado até mesmo né alguém pedir para que você reformule né você falar a vinda de escravos para o Brasil né hoje dentro da academia esse conceito essa forma essa expressão ela já é totalmente revisitada né sobretudo que nós estamos falando de seres humanos escravizados né existem várias vários estudos já nesse sentido né porque comumente nas escolas ah os escravos não seres humanos escravizados por quê quando você menciona o conceito ah os escravos você já traz uma normalidade na aplicação da frase né então evidentemente você já olha né nós somos pessoas né somos brasileiros miscigenados mas que infelizmente bebemos da água da retórica da superioridade né sobretudo como uma parcela significativa da população miscigenada né isso que é o curioso olha para comunidades quilombolas e já observa de maneira diferente né já olha com inferioridade né já acaba absorvendo uma retórica uma dinâmica europeia é inclusive inclusive tem pessoas que olham os quilombolas e pesam em arroba né inclusive chegou até a presidência da república confesso confesso que estou assim tentando me segurar para não entrar na menção tão evidente mas é impossível é impossível né quando você começa quando você tem um líder num país né fazendo menção a quilombolas e você deixou isso muito claro fazendo menção às arrobas não produz nada essa frase ele encerrou não produz nada então é muito complicado e aí você vê essa dinâmica no Brasil e aí me permita falar porque esse é um movimento anterior ao próprio presidente da república o presidente da república ele só encorajou uma retórica que já existia no Brasil desde que sobretudo após o que a gente chama de descobrimento mas que na verdade ficou ali no submundo nos bueiros dessas dessas pessoas até que eles se viram representados o que a gente costuma dizer que o bolsonarismo ele é anterior a Bolsonaro porém com um conceito diferente não tentando partidarizar o nosso debate mas que infelizmente todo esse debate que nós estamos aqui fazendo veio à tona por conta dos posicionamentos do presidente da república então realmente é uma questão que já está enraizada no Brasil tanto que a gente pode lembrar de uma célebre palestra do Ariano Suassuna onde ele critica uma divulgação dos 500 anos do Brasil e muitas pessoas aí consumiram esse produto das comemorações fazendo menção de um Brasil existente após 1500 mas a gente também tem um problema conceitual que é o descobrimento a gente costuma sempre dizer que não é um problema você usar o conceito de descobrimento desde que você faça uma análise sobre o idioma português de Portugal onde descobrimento significava traçar a rota ou registrar um caminho nunca antes percorrido e tudo isso estava atrelado à composição da cartografia mas nós não podemos inclusive absorver essas retórias e reproduzi-las então temos um problema e aí trazendo esse debate para a questão da saúde que você mencionou dos hospitais da falta de exames eu acho que na verdade isso só evidenciou e agravou um problema já existente no Brasil sobretudo com um detalhe primordial com a nossa estrutura de saúde com potencial científico brasileiro em relação às nossas instituições científicas e infelizmente com o próprio negacionismo em relação à ciência então foram várias questões que ficaram evidentes nessa questão da pandemia aquilo que os americanos chamam de perfect storm tempestade perfeita queria fazer uma observação sobre essa questão citada do presidente Jair Bolsonaro eu acho que cada um tem que carregar seus BO entendeu ele disse isso ele foi racista ele foi depreciativo se alguém gosta de Bolsonaro chama ele de mito não pode negar o fato isso aconteceu e para piorar o contexto e aí fala um pouco da nossa elite brasileira ele foi aplaudido e riram isso falando para um grupo judaico para representar quer dizer que era o pessoal que tinha que falar assim não, peraí a gente tem que pôr um pezinho atrás mas eu acho que isso fala um pouco da nossa elite brasileira porque felizmente é bom lembrar que nem todo grupo de judeus no Brasil são bolsonaristas ou defendem Bolsonaro embora ele tenha um grande apoio de alguns desses elementos então é muito importante que isso fique delimitado e cada um segura aí e quando você fala Luiz só para não te interromper quando você fala das elites vamos lembrar de uma parcela significativa de uma classe que se tornou média e que acabou absorvendo esse discurso muitas vezes defendendo essa retórica e agora já volta para condições anteriores em relação à pobreza à limitação econômica então na verdade o meu ponto de vista sobretudo é uma retórica que já existia e que na verdade esses grupos se sentiram representados para defender abertamente o que bem entendiam sobre a questão étnica sobretudo a questão da mulher você mencionou a questão dos grupos quilombolas mas a famosa frase tive três filhos na quarta vez eu dei uma fraquejada e tive a minha menina minha filha então realmente é o que está aí foram frases proferidas e aí cada um segura Luiz Felipe Arvedo bom dia boa tarde boa noite enquanto eu ouvi o Randolph eu lembrei da vez que nós nos encontramos pessoalmente eu estava comentando aqui no início que a gente nem tem essa convivência próxima e a gente tem feito isso virtualmente uma grande alegria para nós e você disse aquele dia quando a gente esteve juntos antes nos períodos pré-pandêmicos você disse uma coisa que eu nunca vou esquecer que é na verdade o Bolsonaro essa doutrina esse bolsonarismo ele já estava aí latente e ele se manifestou se oportunizou numa candidatura política num movimento político e eu me lembrei enquanto eu vi Randolph sobre isso o que você gostaria de comentar Bom gente bom dia boa tarde boa noite ouvintes bom dia Luiz Gabriel Randolph seja bem-vindo é um prazer mais uma vez estar aqui nessa mesa nessa mesa virtual cada um num canto do país e a gente se reúne para conversar sobre esses temas é sempre um 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 grande assim para mim é sim sim o o o o engraçado que sim quando você quando a gente fala sobre o bolsonarismo engraçado e o Randolph já né já levantou essa pedra de que o o bolsonarismo precede o bolsonar é a sensação que eu tenho é que existia um discurso latente na sociedade que estava que depois da da redemocratização do Brasil ele ficou um pouco sufocado né diante de toda de tudo aquilo que ninguém que a ditadura fez no 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 país e como ela deixou o país na década de 80 né e e e e também por causa da anistia né que acabou sendo uma espécie de de grande acordão né nacional do tipo olha a gente libera vocês né a gente isso militares falando né a gente libera os exilados libera os condenados mas desde que a gente também não responda por nada né e foi esse o grande acordão que foi o que foi a redemocratização do brasil é e esse discurso ficou latente durante muito tempo mas foi um discurso que eu por exemplo vi muito em casa né porque eu cresci dentro de uma família bastante tradicional né meu pai era policial minha mãe era professora primária né então eles eram uma encarnação do do discurso que se ouvia muito durante o período militar e que tava latente né e que o Bolsonaro reencarnou esse discurso que que tava na sociedade então eu até queria perguntar pro Rodolfo o que que ele pensa a respeito disso sobre essa questão dessa reencarnação de valores que que tinham ficado latentes nessa cidade brasileira desde a ditadura militar e que e que foram de certa forma calados pela redemocratização né ou seja né não há espaço mais para discursos autoritários racistas misóginos etc etc só que a não é porque o discurso passou a ser a não ser bem visto que a sociedade tenha realmente de fato deixado de ser racista né e preconceituosa em todas em todas essas áreas contra as minorias de uma maneira geral e até eu tinha anotado também tem uma relação com isso a pergunta que eu ia fazer para o Randolph tem uma relação com isso que a ideia é o seguinte será que o Brasil de fato se constitui uma nação né porque quando a gente fala sobre genocídio a gente fala diretamente diretamente não indiretamente indiretamente aqui sobre etnia né sobre a ideia de cultura e sobre todos esses conceitos que a gente que a gente se depara quando estudam ciências humanas né então será que o Brasil enquanto se constituiu enquanto nação será que o Brasil se constituiu enquanto uma unidade nacional como o brasileiro se enxerga como brasileiro né diante de todo dentro de todas as suas manifestações culturais suas manifestações artísticas manifestações intelectuais científicas etc acho que foi complicado demais né vou tentar resumir um pouco falo muita coisa vou tentar resumir um pouquinho você acha que o primeiro antes de mais nada deixa eu separar você acha que essa o que que tem do discurso que estava na que veio que era dos militares né durante durante o período da ditadura e que hoje retorna dentro do do bolsonarismo Felipe fica tranquilo eu acho que você foi cirúrgico assim é uma coisa que me chamou atenção e você foi muito preciso quando você traz o debate da ditadura eu vou fazer vou dividir também as respostas mas vamos começar pela questão da ditadura e o processo de redemocratização pra começar a gente faz uma análise muito específica sobre o processo de redemocratização uma vez que você falou muito bem desse acordão né de certa forma de uma de uma de uma liberdade condicionada a não punição dos militares é fácil você estabelecer esse comparativo na medida em que você estabelece onde você compara Brasil e outros países sul-americanos onde todos esses países puniram os seus ditadores e o Brasil não o Brasil não puniu nenhum dos seus ditadores ah mas teve alguns anos atrás aquelas famosas comissões da verdade sobretudo a ditadura militar mas o que que efetivamente ocorreu em relação a punição desses torturadores nada porque se tivesse se houvesse algum tipo de punição específica o nosso querido presidente não teria lembrado e de certa forma homenageado o general Ustra na votação do impeachment e provavelmente não teria nem chegado onde chegou exatamente exatamente então eu acho que isso já diz muito o Brasil não puniu seus ditadores a ponto de você perceber uma parcela bem robusta bem significativa da sociedade brasileira fazendo uma alusão positiva à ditadura militar não porque na época da ditadura ah não mas a ditadura só prendeu terroristas e aí vem o problema conceitual de novo ou seja se você se opõe à condição governamental que é totalmente ditatorial automaticamente uma ficha de terrorista vai ser construída para você então as bases ideológicas da ditadura militar foram muito bem montadas e sobrevivem até os dias de hoje onde eles pegam várias fichas criminais de políticos artistas para dizer ah lá está vendo prendeu porque era terrorista bastava o questionamento da condição governamental então eu acho que a própria o próprio processo de redemocratização diz muito e aí uma coisa importante no momento em que o Brasil pós-redemocratização passou por uma vivência onde era modismo se colocar como progressista eu prefiro usar esse conceito do que de esquerda porque também já embananaram o conceito todo e é difícil falar de esquerda e direita no Brasil é muito complexo todo mundo era progressista inclusive os bolsonaristas vamos colocar assim eu estou falando em relação ao movimento quando se sentiram representados todos saíram do campo do progressismo e passaram a colocar para fora aquilo que bem entendiam e sobre a questão que você colocou dos indígenas dos negros no Brasil eu acho que em grande parte também está atrelado esse processo ideológico na medida em que a própria historiografia não privilegiou esse tipo de tema é uma historiografia muito mais tradicional e que agora a academia está tendo que dar conta uma coisa interessante você pode perceber você estuda a questão indígena no Brasil descobrimento você passa ali 1530 do período pré-colonial eles desaparecem do livro didático você só volta a estudá-los ali com o Marechal Rondon eles simplesmente somem dos livros didáticos pelo menos os que eu estudei na minha infância na minha adolescência de 10 anos para cá você tem especialistas historiadores que estão mergulhando para entender inclusive escravidão indígena que foi sim uma realidade muito contundente no Brasil então eu acho que tudo isso parte inclusive de um tradicionalismo que também teve sua parcela na ditadura militar para você ter uma ideia Tiradentes Tiradentes passou a ser estudado nos livros didáticos no regime militar porque esses militares acreditavam que o Brasil precisava de heróis feliz o povo feliz a nação que não precisa de herói na sua própria história então você tem uma base muito bem formada via de um processo ditatorial e que de certa forma ficou muito bem alicerçada a gente vê isso claramente hoje o Tiradentes era o típico ele era policial republicano ele serviu muito como essa referência histórica no Brasil para certos interesses esquecendo o óbvio que ele foi o único morto do grupo que era o único pobre muita atenção e que às vezes eu tenho que frustrar muito os alunos para dizer olha não olhem eu sou mineiro sou bairrista mas eu digo o seguinte infelizmente mineiro e bairrista é redundância exatamente ser mineiro e bairrista não olhem para a inconfidência mineira como uma representação de um processo libertário para o Brasil porque um movimento que busca uma independência de uma província específica de uma futura província especificamente para fugir de uma certa dívida de determinado grupo mas que quer permanecer escravista eu não tenho como falar de liberdade igualdade fraternidade para um evento desse o que eu não teria como posicionamento em relação à conjuração baiana que é uma outra perspectiva exatamente exatamente eu ia citar isso a conjuração baiana está ali do lado e esquecida falando em esquecimento esse ponto que eu queria colocar eu logo no começo da pandemia antes na verdade que se tornasse um pandemicídio como eu costumo dizer eu me lembro que teve um médico eu vou até esse vídeo tem no youtube as pessoas podem pesquisar em que ele falava que o que estava acontecendo era um processo de eugenia a ideia que o presidente trazia era todo mundo tem que pegar essa doença quem é fraco morre os outros engolem o choro e segue adiante a ideia dele é mais ou menos essa mas olha se me permite pois não esse discurso ele encontra eco inclusive em alguns pronunciamentos também do vice do general Mourão que várias vezes inclusive durante a campanha e mesmo depois de eleito por várias vezes deixou escapar claramente a visão que ele tinha sobre os povos indígenas sobre os negros e também era uma visão extremamente racista seria até interessante Randolph se pudesse até trabalhar um pouco a definição de eugenia se fosse o caso mas não é esse o ponto que eu queria citar agora não o que eu queria falar é o seguinte o Luiz já levantou um pouco isso falando em século XX Luiz Barbeto que é o seguinte a gente tem uma tradição histórica realmente de jogar as coisas para debaixo do tapete tem até aquela referência eu não sei até onde isso é completamente real mas é o que se ouve o que se fala que o Rui Barbosa queimou todos os arquivos referentes à escravidão tipo assim isso é uma página ruim da nossa história então vamos esquecer isso será que essa essa política de esquecimento histórico não seja um dos problemas mais sérios que a gente tenha para observar o óbvio ou seja eu acho que é uma dificuldade psicológica também de pensar assim poxa, peraí eu não acredito que o presidente da república está pensando que as pessoas devam morrer se elas forem fracas porque eu não penso assim então se eu não penso assim às vezes eu acho difícil achar que o outro possa pensar assim mas isso está na fala dele é como eu estou dizendo nós não estamos aqui criticando o Bolsonaro a gente está dizendo o que ele falou nós não estamos inventando nada então cada um segura os seus beró está lá o discurso dele falando isso então seguindo um pouco será que essa mania esse processo histórico brasileiro de fingir que não aconteceu de que o escravo era alguém da minha família tinha aquele processo também do compadrismo que era aquela questão também das famílias que é uma coisa que a historiografia tem visto novo de trazer o escravo para dentro de casa e a figura da empregada doméstica acabou virando em muitos lugares historicamente também uma sequência disso será que essa essa coisa brasileira de acomodação do processo de opressão e de apagamento histórico não está influindo que as pessoas não observem o que está acontecendo hoje no Brasil? sim e você falou do vice-presidente é importante deixar claro ele falou ele usou uma expressão branqueamento ele falou do neto e falou que ele entrou num caminho importante porque o neto dele encontrou branqueamento diferente dele foram palavras do general Mourão sobre essa questão da eugenia originalmente conhecida como seleção das coletividades humanas eu queria fazer menção a um trabalho recomendar também um trabalho clássico clássico não tradicional mas clássico dentro de uma nova história do Brasil da Célia Azevedo chamado Onda Negra Medo Branco esse livro ele mostra ele traz à tona debates no parlamento já ali na virada do século XIX para o XX século XIX para o XX onde os deputados estavam discutindo a seguinte questão que no caso da miscigenação brasileira o cruzamento do sangue do negro com o branco traria o ralhamento do sangue nós não estamos falando de ficção não isso está lá na pauta está lá nas atas da Câmara é só a gente fazer a pesquisa e no livro está lá reproduzido e aí eles estavam discutindo qual nação qual representante de nação deveriam trazer na imigração para não ocorrer isso e aí o debate sobre os italianos as pessoas da Alemanha de maneira geral isso é o Brasil do final do século XIX e aí você lembrou muito bem o Rui Barbosa que propôs apagar não conseguiu apagar tudo mas uma parcela da história negra do Brasil mas Randolfo desculpa isso perdurou até o início do século XX sim porque as pessoas Felipe as pessoas acreditam o seguinte 13 de maio de 1888 eu tenho um quadro aqui do Debré de uma coleção do Rugênese do Debré que está assim um branco e um negro apertando a mão agora sim ou seja acabaram os problemas de inserção social de integração não existe mais racismo no Brasil então tem um grupo significativo que esse debate perdurou e existe até hoje vou ter que voltar o Bolsonaro no Roda Viva não existiu escravidão da forma que a história coloca eles foram lá os portugueses foram lá um escravo um negro escravizou o outro ou seja a deturpação generalizada e eu queria citar inclusive um historiador carangolense do qual eu respeito muito pela produção que tem nós tivemos um trabalho com ele eu Rafael Beluz um grande colega nosso também do Gabriel em uma entrevista porque ele escreveu um livro chamado Crônicas de uma Comunidade Cafeeira fazendo menção a carangola e ele fala do escravo que o pai dele teve e há uma uma dinâmica uma fala de que por exemplo acabou a escravidão geralmente os negros não saiam das fazendas e ele menciona que o escravo que o pai tinha não quis sair da fazenda aí o que que ele reproduzia depois que a escravidão era tão boa para alguns casos que eles acabavam ficando onde eles estavam e aí que está o perigo eu analisei um processo no século XIX em que um senhor de escravos quer dizer deu 13 de maio de 1888 eles souberam eles receberam o comunicado em Carangola dois dias depois ele mandou os negros embora eles não queriam sair da fazenda então o discurso que se levantava na época que era uma situação tão boa que eles não queriam sair quando na verdade não eles vão sair para onde qual o tipo de integração qual o tipo de inserção social que existe a partir do 13 de maio é exatamente esse o problema onde as pessoas questionam hoje políticas de cotas de fato é uma situação muito complexa mas é como se o racismo não existisse no Brasil é extremamente complicado há pouco tempo saiu uma matéria esses dias essa semana um professor da rede pública do estado do Rio de Janeiro numa videoaula gravada questionando o racismo professor de geografia não sei se vocês viram isso então esse é um debate que não morreu lá não esse debate está e essa afirmação de maneira perigosa está aí nos dias de hoje Randolfo vou abrir um parênteses aqui lembrando que eu acho uma postura bastante importante o principal grupo de mídia do Brasil a Rede Globo tem feito muita reflexão e trazido muito a questão à tona do racismo no Brasil isso é uma coisa que inclusive se a gente observar as outras emissoras de televisão a gente vai perceber que repórteres e apresentadores negros estão hoje principalmente na Rede Globo e isso é um passo que vem e é uma coisa interessante porém não podemos esquecer que o chefe de jornalismo da Rede Globo Ali Kamel escreveu um livro dizendo não somos racistas em que ele defendia que não havia racismo no Brasil quer dizer e obviamente pelo poder e influência dele isso significou muita força internamente mas essa questão especificamente da Globo eu só quis ilustrar sobre essa questão dessa negação do racismo eu só quis trazer como essa referência porque isso aí já seria até outro programa Gabriel palavra com você a gente fica eu estou ouvindo vocês falar e a gente fica pensando tudo como eu assim a vida toda desde que a gente estudou na escola sobre o nazismo aqueles horrores todos que aconteceram eu ficava me questionando como aquilo chegou a acontecer eu acho que todo mundo se pega um dia perguntando como uma nação como a Alemanha que era tão inteligente tão culta tinha tantos filósofos né parecia tão desenvolvido intelectualmente chegou aquele ponto como aquilo foi acontecer né e e hoje vendo o bolsonarismo eu penso que o nazismo é muito mais fácil de entender do que o que a gente está vivendo agora sobre alguns aspectos porque o genocídio né quando ele é explícito quando ele é direcionado a alguns grupos específicos tem aquela sensação não está levando ele né são os judeus não tem nada a ver com isso estão levando os gays os socialistas né eu estou aqui estou protegido do meu lado e tem até aquela história primeiro levava um levava outro e depois quando via que estava todo mundo envolvido mas a princípio as pessoas que deixaram o Hitler deixaram o nazismo chegar ao poder elas pareciam não acreditar que iria ser contra elas né que as coisas iam se virar contra elas que é um pensamento extremamente egoísta mas que é que dá pra você entender a sua lógica já o que a gente está vivendo hoje eu acho surreal porque o Bolsonaro sempre deixou muito claro que ele era contra tudo e contra todos que os preconceitos dele eram a respeito de uma parcela gigantesca da sociedade né era contra negro era contra gays era contra mulheres era contra índios e a gente vê desses grupos uma parcela gigantesca deles votou desse homem um número gigantesco de mulheres votou nele um número grande de sei lá gays negros né que a gente tem a maioria da população negra votou nele de pobres né aquela famosa frase dele que pobre que tinha que fazer um controle rígido de natalidade porque pobre só servia pra voltar e ter diploma de burro no bolso né é aquele pronunciamento também dele sobre de que as minorias deveriam se dobrar a maioria sim isso em campanha né é na verdade é ao contrário né porque ele era contra tanta gente que se a gente for ver pela definição numérica ele era contra a maioria ele era contra a maioria da população de tudo que ele falava né aqui em casa eu tive um exemplo né minha família ela é descendente sírio-libanesa né e teve um pronunciamento do Bolsonaro que ele falou que os imigrantes sírios eram escória da humanidade usou essas palavras é e aqui muita gente votou nele né então é uma coisa muito difícil entender assim como é o paralelo que eu consigo imaginar é por exemplo com a pessoa envolvida num relacionamento abusivo que é o tempo todo humilhada que é o tempo todo agredida o tempo todo escorraçada mas continua apoiando aquela pessoa que faz aquilo com ela né porque é é como e o que a gente está vivendo hoje na pandemia é um exemplo muito claro disso porque apesar de ter alguns grupos que estão sofrendo muito mais com essa pandemia os indígenas os pobres os negros é algo que está afetando todo mundo todas as classes sociais inclusive muitos apoiadores do presidente né muita muita gente assim e muita gente não está nem aí para isso né é continua esse discurso dos fracos dos fortes sobrevivendo dos fracos sendo deixados de lados mas mesmo quando esse fraco é a mãe da pessoa quando esse fraco é uma pessoa idosa quando esse fraco é um amigo que tem alguma doença ninguém está nem aí né então é uma coisa que para mim é muito difícil entender a lógica disso né e não sei eu queria perguntar para o Randolpho se ele consegue pensar em alguma forma da gente entender isso na lógica do pensamento brasileiro já que é uma coisa que vem de muito tempo além de todo preconceito além de todo racismo além de todo machismo além de só isso é antigo que está bastando a sirene aqui é nem devia tirar da edição não sim esse momento de pandemia não não tira da edição não pode deixar essa sirene aí que faz parte do contexto histórico é a gente está falando de uma pandemia está passando a sirene aqui agora enfim que infelizmente passou a ser mais um algo comum no Brasil hoje em dia eu acho que boa parte das pessoas ouve muito frequentemente o som de sirene passando perto das suas casas e agora nesse momento a gente está com 3 mil 4 mil mortes diárias e para muita gente continua tudo ok então como explicar isso nesse sentimento isso em nosso país essa falta de sensibilidade diante do massacre diante da perda da vida que às vezes é a vida dentro da nossa própria família às vezes é a vida nossa e continuar achando que está tudo normal porque por exemplo eu conheço muita gente acho que todo mundo conhece muita gente que vive de xingar o presidente o tempo todo falando que ele é responsável por muita coisa da pandemia e apontar muitos erros do governo federal mas fala opa dependendo de quem for com ele eu voto nele de novo e é uma coisa muito difícil de entender se ele for com o Lula eu voto nele e a gente pode ficar aqui a noite inteira criticando o Lula por exemplo mas o Lula não não teve 350 400 mil mortes não incentivou isso como o Bolsonaro incentiva o tempo todo e é muito claro como ele incentiva essas mortes isso é muito claro como ele boicota tudo o que pode ser feito para acabar com essa pandemia como ele incentiva tudo o que pode colaborar para aumentar essa pandemia e só não vê quem não quer isso a gente já cansou de falar isso daqui em diversos programas enfim é só negacionista que não vê isso e muita gente não está nem aí para isso enfim acabei falando muito aqui porque isso é uma coisa que mexe muito com todo mundo o tempo todo mas enfim como entender isso como entender essa apatia nossa enquanto brasileiros que às vezes parece ser um povo que tem aquele mito do povo pacífico que não gosta de pegar em armas para guerrear por exemplo mas é um povo ao mesmo tempo altamente conivente e passivo diante da morte que às vezes é a própria morte Gabriel eu quero te citar dois eventos históricos um da minha pesquisa de mestrado onde em 1884 um promotor de justiça abolicionista foi julgado pelo termo de Santa Luzia do Carangola e foi encaminhado um abaixo assinado ao presidente da província que seria o cargo de governador porque ele estava interferindo nas fazendas onde os senhores estavam ultrapassando o limite de punição de chicotadas então a sociedade carangolense naquela época foi contrária a esse promotor abolicionista porque ele estava interferindo no excesso de açoite nos escravos da época isso em 1884 e aí em 1888 se vocês me permitirem ler um trechinho da reunião da Câmara Municipal de Carangola no dia 15 de maio de 1888 a notícia da abolição chega dois dias por conta da distância da capital de janeiro onde diz o seguinte convocada pelo presidente reunia-se às 20 horas em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Carangola a maioria dos vereadores estava ausente devido à exiguidade do prazo para a convocação e urgência do assunto o salão de reuniões se encontrava literalmente cheio com elementos de todas as classes sociais iniciando a reunião o major Manuel Gomes Linhares declarou que havia convocado aquela reunião extraordinariamente somente para comunicar aos presentes que sua alteza imperial a princesa Isabel regente do império havia assinado a lei de 13 de maio cujo texto integral publicado no diário oficial que havia chegado hoje declarava extinta a escravidão no império após declaração uma onda de júbilo envolveu os presentes sendo o presidente da Câmara vivamente aplaudido o que aconteceu no prazo de quatro anos? que a sociedade amplamente escravocrata mudou de opinião quando em 1888 chega a notícia da abolição então tem alguma coisa errada essa sociedade brasileira que vai se moldando de acordo com os interesses onde você mencionou ah não mas se ele mudar isso eu voto nele então eu acho que uma grande questão está muito pautada na educação da população e aí o segundo evento histórico é o editorial do Globo na época de 64 que apoia o golpe mas que há uns anos atrás eu não me lembro precisamente o Jornal Nacional vai e derruba o editorial dizendo que a Globo cometeu um erro e aí que é muito 2014 isso 2014 isso desculpa e só fazendo um paralelo com os inúmeros editoriais que o Estadão está lançando todo dia quase falando que 2022 vai voltar a ser uma escolha muito difícil que o brasileiro por pior que seja agora ninguém está lembrando como foi na época do Lula é impressionante isso impressionante como eles querem enfim sei lá continua a sua fala automaticamente passa a ser categorizado como lulista esse é o Brasil que a gente vive eu entendo a sua eu entendo a sua angústia nesse sentido mas a ponto de nós entendermos quando um cidadão que defende arduamente o presidente da república chama globo de comunista existe um aí nós voltamos ao problema do conceito de genocídio de fascismo existe um problema do ponto de vista educacional na sociedade brasileira porque você atrelar globo a comunismo é um assassinato à intelectualidade de qualquer pessoa é muito difícil você entender isso mas a retórica é essa então se você se coloca contrário a Bolsonaro você é comunista faz uma simples pergunta o que é comunismo ah mas a ditadura comunista pera lá ditadura é uma coisa comunismo é outra você já leu o manifesto já entendeu quais as bases eu Randolph não sou comunista mas eu estou problematizando a situação né você tem várias como ele falar por exemplo em ditadura capitalista alguém usa esse termo exatamente ele já ouviu esse termo em algum lugar que me perdoem os colegas de profissão você não tem comunismo no século XX você tem tentativas aonde muitas vezes se implementou ditadura para poder conduzir um sistema comunista que na verdade não tem nada a ver com o que Marx pensava Marx deveria estar se revirando no caixão nas experiências que nós tivemos em relação a Rússia em relação a Guerra Fria comunismo tal qual pensado por Marx é uma coisa as experiências que foram implementadas no século XX nada tem a ver com isso então é um problema educacional é um problema de formação no século XXI num 2021 que ainda se discute terraplanismo tem alguma coisa errada né e aí você começa a perceber tem um canal às vezes me pego em raros momentos de ócio olhando esses canais por exemplo tem uma o cara fala que vai apresentar a prova da terra plana ele pega lá as calotas polares derretendo ele fala que aquilo é o final então é uma coisa assim doentia e aí eu acredito que seja o grande problema da repetição dos discursos Gabriel falou isso muito bem e me chama muita atenção por exemplo a reprodução do discurso e a crença na própria mentira de quem produz e de certa forma a reprodução daquilo que foi inventado por exemplo propaganda contra a saúde pública porque existe uma dinâmica também de privatização dessa saúde pública as fake news as informações técnicas sem as comprovações científicas e aí eu posso botar no bolo tratamento precoce automedicação os resultados em relação por exemplo a cloroquina e vermectina que tem agora como reação hepatite medicamentosa e aí é uma coisa interessante para a gente pensar basta uma pequena análise comportamental porque é sempre a mesma história ah o marido da amiga minha que é obeso tem comorbidade tomou a cloroquina fez o tratamento e sempre são os mesmos contextos é amiga minha é o amigo meu quer dizer você pede uma comprovação científica vem aquele videozinho do youtube que uma pessoa falou que tomou que deu certo mas agora é o negacionismo é colocar em xeque os parâmetros científicos é extremamente preocupante que a gente está vivendo extremamente desgastante porque você tem exatamente por exemplo grandes institutos científicos no Brasil vamos colocar Ibutantan né a Fiocruz e que são jogados aí a crítica de uma comunidade que está preocupada com e que dá credibilidade a notícia de whatsapp e a determinados vídeos de youtube ninguém apresenta uma pesquisa ninguém apresenta uma comprovação científica é sempre um videozinho e aí o que acontece uma pequena parcela que agora viu o que fez tentando passar pano então eu entendo a angústia Gabriel é uma angústia que todos nós vivemos inclusive hoje porque se você não se declara bolsonarista automaticamente vão te colocar aí como um comunista e vão te mandar para Cuba então é realmente muito complicado é deprimente o que a gente está vivendo mas se a vacina sair lá antes eu vou para Cuba pois é pois é e até o movimento antivacina o Brasil sempre foi referência em produção de vacina olha o que o Brasil está vivendo hoje nós estamos chegando já próximos do final do nosso episódio mas eu tenho uma tarefa aqui Randolfo que é ajudar o seu amigo de infância Gabriel e eu queria ajudar ele aqui porque as vezes alguma coisa fica e claro o Gabriel me ajuda aqui também sabe Randolfo primeiro no começo do episódio o Gabriel falou que vai mandar pão para todo mundo e aí o pessoal que está ouvindo está achando que é para todo mundo mesmo mas é só para mim e para o Barbedo tá gente senão ele vai ter que quebrar vai quebrar eu não falei todo mundo não falei falou falou depois você ouve vou mandar você disse assim vou mandar para vocês vocês eram os ouvintes que já estavam no ar porque a gente estava conversando pão antes vocês podem fazer um episódio comemorativo onde eu vou relatar uma parcela significativa da infância e adolescência do Gabriel essas histórias mirabolantes entendeu que devem ser reveladas sim então me coloco aqui à disposição tá mas então eu conto as suas também pode deixar o Gabriel também disse além da questão do pão ele não desabafa que ele fez em alguns momentos ele fez uma referência que eu vou fazer até questão de falar porque eu entendo o desabafo acho que outro dia na live né Gabriel eu dei uma uma cortada para o alto em determinado momento em homenagem ao senhor Edir Macedo né então no desabafo do Gabriel ele falou que ninguém está nem aí né e aí é lógico eu entendo no desabafo mas assim a gente tem que fazer o parâmetro de falar assim não tem muita gente que está aí nós estamos aí né em relação ao sofrimento a morte quando a gente fala o ninguém está aí é porque a gente se sente incomodado por esse grupo de pessoas como eu tenho ouvido ouvi esses dias agora as pessoas falando tem que acabar essa palhaçada de pandemia de falar de pandemia quer dizer o grau de negacionismo chega a um ponto né mas assim felizmente como os bispos ressaltaram na mensagem inicial e é muito bom que a igreja do Brasil tenha se posicionado nesse momento de pandemicídio né tão claramente tão sabe foi uma manifestação tão explícita que os bispos fizeram que agora só não vê quem não quer bem quem não quer ver vai continuar sem ver e ainda sobre o desabafo do Gabriel quando você quando o Gabriel falou que não entende porque as pessoas votaram eu entendo porque as pessoas votaram eu confesso que eu entendo também porque elas não querem enxergar mas o que não entendo que o Gabriel fala tem muito a ver com a frase de um juiz dos Estados Unidos em 1943 quando chegou aos primeiros relatos dos campos de concentração em que o juiz dizia assim eu não acredito no que você está falando não que não seja verdade mas isso é muito terrível para que eu consiga assimilar como verdade mais ou menos a frase dele é essa eu acho que para nós que graças a Deus pela graça de Deus temos uma formação humanista cristã no sentido de perceber as necessidades do sofrimento do povo do ser humano para nós é muito difícil entender isso e aí volta a dificuldade que as pessoas tiveram de assimilar até hoje que essa política toda é uma política de morte eu não sei se a definição final vai ser genocídio ou se nós vamos da mesma maneira eu acho que o Randolph foi muito feliz trazendo esse gancho definições elas se constroem historicamente lá em 1950 eu não lembro o ano exatamente mas logo após a segunda guerra que se criou a definição de genocídio de repente para o que está acontecendo no Brasil hoje vai ser criada uma nova definição de repente a expressão que a história vai guardar não seja genocídio mas é a morte é a necropolítica é a frieza é a falta de misericórdia é a falta de compaixão tudo que se opõe ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e aí fica sempre essa pergunta que a gente faz aqui nos Filhos de Francisco como uma pessoa que se diz cristã não consegue perceber perceber como uma pessoa que é cristã que reza não consegue perceber que há uma diferença entre a misericórdia e a não misericórdia a compaixão e a não compaixão e realmente é uma coisa que me incomoda bastante mas eu vou deixar essa como minha fala final e vou passar inicialmente para o Luiz Barbedo depois para o Gabriel para as suas palavras finais também e aí depois para o Randolfo e se vocês quiserem eu acho assim eu já dei a minha resposta eu não sei se o que está acontecendo no Brasil eu vou fazer essa pergunta para vocês para o encerramento eu não sei se o que está acontecendo no Brasil hoje é exatamente um genocídio mas é um crime contra a humanidade talvez a gente tenha que criar a definição para isso Luiz você acha que nós podemos definir o que está aí hoje como um genocídio qual é a sua mensagem final em relação ao tema que hoje nós conversamos Bom, foi por isso que eu fiz aquela pergunta para o Randolfo inclusive quero deixar aqui o meu a minha a minha demanda por uma continuação desse programa porque eu acho que rende mais quero fazer isso aqui no ar para deixar o Randolfo assim numa situação assim bem se sentindo obrigado mesmo a aceitar um convite futuro mas enfim gostaria muito de que a gente continuasse desdobrando esse assunto acho que no programa de hoje a gente a gente abriu muitas questões e que eu acho que merecem ser desenvolvidas né e aí a gente entra para responder essa pergunta precisaria de fato entrar naquela questão né para a gente entender o que está acontecendo no Brasil como genocídio a gente precisaria primeiro entender o brasileiro como um povo né eu acho que essa acho que essa é a nossa preocupação assim bem grande tem um pesquisador a gente já falou sobre ele aqui especialmente no programa da Lara Sayão que é o Luiz Antônio Simas e no programa que ela falou ela citou esse conceito que ele fala sobre brasilidade quando o teve um momento que o Randolpho estava falando imediatamente me lembrei disso não lembro exatamente qual foi o momento que ele falou e me lembrei desse conceito de brasilidade né então o o o o assim foi quando ele falou do 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 presidente foi quando você falou Luiz da que que se a gente for colocar todas as pessoas que o presidente citou ele né na verdade ele é a maioria dos brasileiros né então o que a gente entende como brasileiro na verdade não é o brasileiro real né é o brasileiro um brasileiro idealizado é um brasileiro que só existe na cabeça dos patriotas que 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 prestam continência para para a bandeira americana porque o brasileiro real o brasileiro detesta né o o o brasileiro do dia a dia a cultura brasileira o filme brasileiro a música brasileira a ciência brasileira o o patriota detesta isso porque o que ele o que ele idolatra o que ele é é valoriza é um ideal de brasil que que foi construído historicamente construído um discurso de brasil que foi construído e aí abre um parênteses assim bastante construído bastante fortalecido durante a ditadura militária inclusive é fecha parênteses é que 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 não bate com o brasil real que não bate com 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 essa ideia de brasilidade que o que o Luiz Antônio fala então o que eu penso que que a gente antes precisa antes da gente entender se é genocídio ou não a gente precisa entender nós queremos ser um povo nós somos um povo e queria deixar essa essa reflexão aí aberta para os ouvintes Gabriel então estamos vivendo um genocídio o que que você acha? acho que o Luiz Felipe falou muito bem assim sabe é é como se a gente quisesse matar o povo que a gente não reconhece matar o brasileiro que a gente não acha que existe que a gente não acha que que tem a ver com a gente como se fosse um genossuicídio um genocídio contra nós mesmos a gente quisesse matar essa vasilidade em prol de que a gente não se reconhece nela e não percebe que fazendo isso a gente está se matando também enquanto povo né é e o que a pandemia está escancarando é isso né nós somos uma nação que nunca gostou de si mesma nunca se reconheceu enquanto povo nunca gosta do que vê no espelho e agora que essa nação está morrendo é muitos insistem em deixar ela morrer né em deixar o vírus fazer o seu trabalho muitas vezes incentivando para que o vírus faça o seu trabalho né seja não usando máscara seja insistindo em aglomerar seja insistindo em votar errado né é uma série de de coisas que a gente vê acontecendo e quando eu falo assim quando eu falo ninguém vê isso é claro que esse ninguém é uma figura de expressão que significa muita gente né que é um discurso majoritário por assim dizer um discurso que muitas vezes a gente vê como hegemônico porque a sensação de que a gente que pensa ao contrário disso está o tempo todo lutando contra a maré dando murro em ponta de faca para vencer esse discurso né olha a dificuldade que é para a gente conseguir ter uma perspectiva de melhor em relação a isso é um trabalho hercúleo mesmo Gabriel curiosamente você estava falando disso hoje mesmo eu estava falando fiz uma postagem na rede social falando sobre genocídio autoinfligido é exatamente isso né a gente está sendo convencido de que morrer é um bom negócio né ou que não morrer é um bom negócio ou de que assim não se morrer não tem problema é a vontade de Deus ou ou como diria a secretária de previdência social do governo Bolsonaro muito amiga do ministro Paulo Guedes o posto Ipiranga que pelo menos esse essa pandemia vai diminuir os gastos da previdência social com os idosos que vão falecer sim sim e no começo era só os idosos os doentes os fracos e agora está atingindo todo mundo e muita gente está se assustando agora que está atingindo todo mundo né que está vendo que o dele está na reta mas muita gente continua não ligando para isso né e isso é uma expressão muito forte do nosso sentimento enquanto nação do nosso sentimento enquanto povo do nosso sentimento enquanto seres humanos que tanto carecem de humanidade seres desumanos por assim dizer né essa versão do brasileiro e do ser humano que a gente finge não enxergar que a gente tema e não vê às vezes mas que é tão presente no nosso cotidiano no nosso dia a dia no nosso vizinho quem está do nosso lado e às vezes na gente mesmo né é isso é gostaria de fazer um acréscimo a minha reflexão que eu acabei esquecendo né quando eu falei sobre eu entendia porque que as pessoas tinham votado nele a gente não pode esquecer que a eleição de 2018 foi confirmada essa semana foi marcada por uma manipulação judiciária jurídica melhor dizendo que o supremo participou e entre aspas consertou essa semana reconhecendo que interferiu para prejudicar um candidato e não se esqueça você que está achando que aqui todo mundo é linguista que tinham 12 candidatos para se votar em 2018 não precisava ter votado em quem você tanto simpatizou e espero que tenha entendido o que aconteceu a partir disso cada um segure os seus B.O.s e a gente está aqui falando de fatos né e não de opinião sobre A ou B Randolfo já agradecendo a sua participação eu deixo a palavra totalmente livre para você responder a essa pergunta o que mais você queira acrescentar nós estamos vivendo um genocídio no Brasil então meus amigos eu já sem adiantar o Felipe que propôs uma continuidade estou à disposição de vocês sempre que vocês quiserem quiserem fazer mais um debate estou sempre à disposição podem contar comigo bom vou entrar aqui rapidinho para a gente fechar sobre a questão mesmo jurídica quando a gente fala de crime crime é a materialização do conflito a intervenção do Estado ou intervenção da Justiça sobre determinado conflito e aí cabe dizer se esse crime é doloso com intenção de matar ou se ele é culposo sem intenção de matar mas quando você tipifica negacionismo falta de coordenação dos parâmetros de saúde medidas brandas de isolamento falar o lockdown não funcionou e quando nós tivemos o lockdown falta de vacina falta de monitoramento de variantes você pode pegar a pesquisa que a gente mencionou no início e a grande questão quando você fala talvez respondendo também uma questão que vocês colocaram por que as pessoas votaram e aí eu tenho que deixar claro que Bolsonaro nunca negou o que era Bolsonaro sempre mostrou que veio todos os discursos que às vezes criam impacto para pessoas minimamente providas de humanidade todos os discursos são anteriores à eleição dele não é um discurso depois que ele estava lá na presidência que ele começou a falar evidentemente que não todo mundo sabia disso acho que é uma reflexão para a gente entender o que é humanidade o que é o ser humano infelizmente nos surpreende ver pastores padres vamos lembrar do Bolsonaro na canção nova e eu acho que precisamos de mais padres Júlios fazendo menção padre Júlio Lancelotti porque padres Paulo Ricardo me perdoem eu não consigo ver humanidade nem cristianismo nesse sujeito do ponto de vista da intenção eu acredito que o que a gente tem percebido é uma coisa muito dinâmica eu jogo a responsabilidade para governadores e prefeitos para depois vir como um salvador da pata dizendo que as mortes não são da minha alçada então eu acho que hoje a gente está percebendo mortes extremamente contundentes e um braço cruzado de um líder de uma nação claro que historicamente eu não posso usar o conceito de genocídio mas quando se vê essa intenção clara ver também que eu que sou atleta para mim vai ser uma gripezinha mas para aquele que tem comorbidade sinto muito ele vai morrer aí de fato a gente pode repensar sim na aplicação do conceito de genocídio infelizmente não estou otimista porque eu não estou vendo uma política pública adequada mas essa angústia vive nos nossos corações e a gente tem sempre a sempre pedir a Deus por dias melhores é onde a gente pode se apegar e olha pessoal muito feliz agradeço demais a possibilidade o convite gostei demais da dinâmica tenho um carinho muito grande pelo Gabriel e quero aqui rapidamente deixar um depoimento que foi no convívio eu convivi muito com o Gabriel na infância e tudo depois voltei a conviver com o Gabriel na adolescência um grupo de amigos muito especial para mim e que de certa forma a busca deles por educação por uma universidade também me recolocou nesse caminho e eu acho que exatamente essa dinâmica brasileiro precisa de educação de qualidade para conseguir compreender melhor aquilo que está no entorno nossa só retribua o elogio muito bacana e você superou você já está no doutorado eu fiquei parado só no mestrado é legal essa possibilidade essas coisas que a gente essas influências que a gente tem sobre os amigos que a gente nem sabe e eu tenho grandes lembranças também desses períodos todos e várias várias coisas que a gente leva no coração agora só para deixar claro que só um um adendozinho no final do programa só para não ser muito cancelado que eu mencionei porque eu ousei falar o nome do Lula no episódio eu só quero deixar claro o seguinte assim contra o Bolsonaro eu voto em qualquer um que aparecer eu voto no Temer eu voto no Emael eu voto numa planta se a planta estiver lá eu voto nela contra o Bolsonaro como eu fiz isso em 2018 e faço depois é para os ouvintes eu conheço o Gabriel há mais de 30 anos ele nunca foi lulista se eu posso garantir mas mesmo que fosse isso não é pecado o pecado enfim é só ouvir o episódio que a gente pode delusir o que é eu gostaria de encerrar esse episódio com a seguinte fala Brasil acima de todos Deus acima de tudo nos jogou num fosso desumano sim estamos acima de todos os recordes negativos da pandemia desastroso ver o nome de Deus e de nosso país sequestrados por esse governo insano coragem é perigoso mas vamos reverter isso ainda temos fé 350 mil os resultados da necropolítica de Jair Bolsonaro são hediondos o Brasil ocupa um lugar escandaloso no cenário global da pandemia não podemos deixar esse Mephistófeles continuar sacrificando vidas inocentes tudo o que esse governo faz tem cheiro de morte impressionante o fim de um sujeito perverso é trágico no tribunal da história sempre cai no precipício que ele mesmo constrói com apoio de seus fanáticos horrível é que no Brasil sua ruína é de um povo inteiro enquanto essa variante da covid-19 ocupar o poder a pandemia será sem fim palavras de Dom Vicente Ferreira Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte membro das Comissões de Ecologia Integral e Mineração e Cultura e Educação da CNBB você nos encontra em todas as plataformas de podcast no Youtube lá você pode ouvir os episódios anteriores sigam-nos nessas plataformas Spotify Deezer Jesus fez ainda muitas outras coisas se fossem ditas uma por uma penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados um abraço e até a próxima Filhos de Francisco